Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Vamos então para os 10 passos para se iniciar uma criação de peixe em caixa d'água com toda segurança. Primeiro passo, adquirir conhecimento, ou seja, seja qual for o sistema que você pretende implantar, seja suspiro central, seja overflow ou outro tipo de sistema, procure descobrir toda a técnica de montagem para que você consiga fazer um material de primeira qualidade. Além disso, também adquira conhecimento sobre os peixes que você pretende criar, a técnica de manejo, desenvolvimento dos peixes, criação, quanto de ração que eles comem, como eles evoluem, quais os principais benefícios que você pode propor a essa espécie de peixe. Isso é de extrema importância. Segundo, escolher o local, o local ideal. Pessoal, o seguinte, a criação de peixe em caixa d'água você pode fazer em um pequeno espaço, tá? Mas é importante que ela pegue sol pelo menos uma vez por dia, tá bom? O sol, ele ajuda no crescimento do peixe a combate bactérias e doenças, tá? Caixa d'água que não é feita em região que bate sol, os peixes ficam muito suscetíveis às doenças. Se você vai montar em um local que não tem sol, você deverá deixar uma luz de LED ligada de 6 a 8 horas por dia. Então, a luz artificial, ela se faz bem necessária para poder ajudar no desenvolvimento do peixe. Terceiro passo, usar caixa d'água nova ou semi-nova. Vai montar seu sistema? Não procure usar qualquer tipo de caixa, tá? Nova ou semi-nova, porque não tem coisa pior do que você montar todos os seus sistemas e sua caixa começar a vazar. Isso realmente é terrível. Quarto passo, não deixe de fazer o ciclo biológico. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer tipo de água serve para criar peixe em caixa d'água. Caixa da rede, da rede, da empresa que fornece no seu estado. Água de chuva, tá? Água de poço, água de rio. Qualquer tipo de água serve. Por quê? Porque o importante é fazer o ciclo biológico. O que é ciclo biológico? É você deixar seu sistema funcionando entre 20 a 30 dias, como se já tivessem peixes. Tá? A cada 2, 3 dias, você joga um pouquinho de ração. Aquela ração vai apodrecer no fundo, vão formar bactérias, que são bactérias biológicas, tá? E elas vão espalhar por todos os seus sistemas. Essas bactérias, elas vão ser responsáveis de eliminar a amônia de dentro da sua caixa. A amônia são o resíduo do peixe. Se colocar os peixes sem ter as bactérias, os seus peixes vão morrer intoxicados por amônia. E isso não pode acontecer, tá ok? 5, ao soltar os alevinos, deixe pelo menos 15 minutos, tá? O saco com os alevinos na água da caixa, para que possa pegar a mesma temperatura da caixa. Depois de 15 minutos, a meia hora, tá? Você vai abrir então o saco, tá? E aí misturar a água, tá? A água da caixa com a água do saco. Deixar aí mais entre 10 e 15 minutos, e depois soltar os alevinos aí, devagarinho, aos poucos, para eles então começarem a se acostumar com o ambiente dentro da caixa e com a água também e temperatura. Sexto, usar ração adequada para cada fase dos peixes. Então você deve usar ração de alevinos na fase de alevinos, ração de juvenis na fase de juvenis, e ração de engorda na fase de engorda. Não adianta você querer colocar, por exemplo, ração de engorda moída para dar para os alevinos. Isso pode ser prejudicial, por quê? Porque o de engorda tem uma concentração maior de proteínas, que o peixe alevino não precisa e pode ser prejudicial. Seria como dar carne para um bebê, tá bom? Então em cada fase você tem que ter a ração certa para os peixes. Sétimo passo. Nunca inicie uma criação de peixe em caixa d'água no inverno, tá bom? A perda de peixe é muito grande. No inverno sempre é aconselhável você fazer o ciclo biológico, tá bom? E quando iniciar aí o verão, que quando tiver os alevinos que você for colocar, tá? Aí eles já estão prontos para você então montar o seu sistema com os peixes dentro, tá bom? Mas se você mora em região aí que é quente, não vai ter esse problema. Ok amigos, oitavo passo. Usar uma grama de sal por litro. Então é o seguinte, se você vai montar seu sistema, desde o ciclo biológico, você já coloca uma grama de sal por litro. Essa grama de sal por litro é para prevenção de doenças no peixe. Se acontecer de aparecer algum tipo de doença no seu sistema, nos peixes, né? Você vai usar então duas gramas por litro, tá bom? Eu fiz no meu sistema, não teve uma doença até hoje que existisse duas gramas por litro. Agora um detalhe, se você tem aguapunia, para prevenção você coloca 0,7 gramas de sal por litro. E se os peixes ficarem doentes, você deverá tirar esses peixes e fazer um tratamento separado, tá bom? E eu tenho vários vídeos aí no YouTube explicando então como fazer o banho de sal para os peixes. Nono, fazer controle do pH e amônia. Então é muito importante, pessoal, vocês fazerem aí o controle do pH e amônia. Vocês conseguem o teste em casa de aquarismo, em casas de ração de aquarismo. É muito fácil conseguir. E vem todas as explicações detalhadas como fazer então o teste do pH e de amônia. E isso aí é de extrema importância, tá ok? Chegamos agora no décimo passo. O décimo passo aí é você fazer o TPA de acordo com a necessidade, tá certo? Então eu costumo fazer aí uma vez por semana. E aí eu tiro 20% da água da caixa, tá? Aproveito essa água aí para lavar os filtros, né? Tiro o excesso sujeira do filtro e recoloco da própria rede, tá? Então não tenho tido problemas por colocar a água da torneira, tá? Não tenho tido problema. Não tem problema nenhum, tá certo? Porque meus peixes nunca morreram por causa disso. Porque a porcentagem é muito pouca de água, só 20%. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Voltaremos em outros vídeos. E olha, colabora com a gente aí e não deixe de se inscrever, ok? Tchau, tchau.